E aí galera do Farm Simulator 19, tamo aqui na fazenda, terminando uma colheita né, como no último vídeo, o Eric já vazou pros cantos dele E nós vamos dar uma mexida aqui cara, nas coisas, porque o treino tá fácil né Vamos lá pra sede, já leva esse trator embora, que hoje é dia de manutenção das máquinas, tá Hoje é dia da manutenção do maquinário né, limpar, lavar, levar na oficina e tudo mais Então, hoje é aquele dia, trabalhou os enjoativos, mas nós vamos trocando uma ideia, agradecer a todo mundo Quem não conhece o canal já se inscreve, deixa o like né, dá aquela força pra gente, vamos por aqui, porque Vamos lá, rapaziada do céu, e nós já começamos a fazer desmatação Eu tô pensando ali, seriamente, em comprar um silo, pra mim tá fazendo uma silagem da grama né O que que vocês acham disso, eu acho que seria uma boa, se vocês tem que a gente começa aí, já cortar aquela grama antes de gradear ali Porque eu acho que seria perder ela né, então, eu não queria perder aquela grama ali, queria fazer uma silagem né Então eu quero que vocês deixem nos comentários aí, o que que vocês acham né Se eu devo fazer ou não, já essa silagem, aproveitar esses campos aí Porque tem muita coisa pra mim fazer, lógico que no próximo episódio eu vou fazer a gradeação ali, vou gradear tudo né Tem muito maquinário pra mim tá arrumando Mas eu vou tá terminando isso daí, que eu quero nos comentários aí que vocês digam, se pra mim comprar o silo ou colocar no BGA Vocês escolhem aí, né, qual que seria a maneira mais fácil Só que assim, se eu fazendo o BGA, né, não tem como eu fazer criação de vacas também Que é uma coisa que a fazenda pode tá trazendo aí, tá Mais ou menos isso, pronto, lavadinho, bonitinho, que coisa mais linda do mundo Vamos levar ele e já vamos direto pra oficina Eu já vou pra oficina Rapaz, pera aí que eu vou pegar o implemento aqui Tem mais um implemento aqui, eu já vou, nós já arrumamos Eita, lástima, que foi a brava da peste hein Então vamos aqui Mas já peitou, tá aparecendo, tá pegando uma Mas que que é aquilo ali na caminhonete Pera aí, deixa eu, deixa eu ver o que que é aquilo ali na caminhonete Que eu já vi um negócio ali já errado, pera aí Meu Deus do céu, deixa eu ver o que que é isso aqui na caminhonete Ah, não acredito Olha o que que a lástima do Eric aprontou Meu Deus do céu Olha isso menino, desse jeito não tem jeito Olha aí, olha, olha, olha Meu Deus do céu É por isso que ele saiu vazado da fazenda É por isso Nene Aí, essa grama aqui todinha que eu tô querendo cortar Pra mim poder tá fazendo uma celulagem Vamos ali nas galinhas, dar uma olhada nelas Pra vocês também que não conhecem a nossa página No Facebook, nosso grupo Dá uma força aí O pessoal tá perguntando sobre o grupo de WhatsApp Eu tenho um grupo de WhatsApp É só dos parceiros mais fechados Por quê? Porque nós estamos liberando alguns mods lá Pra galera que quer jogar Rapaz, meu trem aqui tá bom Ó, os ovos tá lá dentro Não consegue Ó o galo cantando, meu Deus Vamos dar, ó Ó, as galinhadas velho Vamos ver como é que tá a situação aqui Dos nossos animais Porque eu tô precisando de lucro na fazenda, né Animais... É, 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 é Bom demais Limpeza, cinquenta... Ih... Ih... Aí, ó, tá vendo? Já voltei de trabalhar Deixa eu pegar outro trator Pra mim dar uma ajeitada nisso aqui, galera Dá uma limpada Eu vou trazendo esses vídeos aleatórios aí Sem o Eric tá junto Porque ele tem as outras coisas dele pra cuidar, né Tem a fazenda dele também E eu também vou cuidar da minha aqui Só nós vamos trabalhar junto Quando for É, colheitas, plantio Esse tipo de coisa aí Tudo, né Então vamos ali Com o trator E o WhatsApp tocando Como sempre, né Que o WhatsApp Ama nós Deixa eu dar uma levantadinha aqui Porque nós vamos lá limpar agora, né O meu trigo tá aqui jogado no chão Que esse trigo aqui é só pra tratar das galinhosas Pra mais nada Nós vamos ter de vender a dona velha depois ali, né Deixa eu ajeitar essa coxa aqui Nene Vamos limpar aqui esse trem Porque o trem não tá brincando, não Agradecer também todo mundo aí, né Que tá dando aquela força pro canal Ô bichão, o véio tá pulando pra cima Mas o que que aconteceu aí Que você não tá pegando Ah Tá de cabeça Ah, ela já pegou descarregando Que legal, Nene Que bom isso Ela já pegou descarregando Gostei de ver, vamos ver É, mas não apareceu nada da limpeza ainda Tudo bem Faz parte O cerco tá limpo, né É, já, já, já Não consegue, né Tá bom Vamos aqui Vamos deixar o extrator bem aqui Que é mais fácil pra nós Bom Vamos cuidar Deixa ele estranho Depois nós cuidamos disso Vambora Sai da frente Vambora ali Essa série aqui vai ter continuação Já já vai tá vindo o mapa e barra do Caiapó, né Que conseguiram bater a meta do Eric lá Gente, falta bater a meta do Wesley Franco Tá, são 200 inscritos no canal do Wesley Franco Desce aí, ó Estão todos os canais parceiros aí na descrição E vambora Que que é isso Que preguiça Os mapas vêm aí, ó Pra vocês Todos Só metinha pequena Igual nós tava conversando esse dia no grupo Nós só coloca a meta fraca Metinha Michuruca Pra vocês bater Vamos descer aqui Vamos lavar esse Aradinho aqui logo Vamos levar ele lá R Vamos lavar aqui Que não consegue Vamos lavar o bichão aqui Porque tem muita coisa pra fazer Vou ter uns terrenos ali Que eu quero abrir Mais ou menos, né Vocês sabem como é que é E tem outros mapas É, eu fiz uma proposta pro Edu lá Pra tá mostrando um mapa no canal dele Do Fox Farm, né Pra quem não conhece aí também Os canais, tá tudo na descrição Pra tá mostrando uma das fazendas Mas isso quem vai escolher São os inscritos dele Se nós vamos fazer uma gameplay lá Na Tarumã Ou se vai ser na Cristalina Que é aquela fazendinha lá de terra vermelha, né Fazendinha ajeitada pra dar lá E vambora ali Que agora hoje é dia de mexer Consertar maquinários Se gastar dinheiro Abastecer esse trator Não vou abastecer não Que ele tá bom de diesel Ele tá até bem econômico Tem que enlonar Vamos passar ali Vamos enlonar aquele caminhão ali Porque se por acaso der uma garoa Apesar que tá com sol, né No clima aqui Eu acho que vai dar certo Mas vamos enlonar Vamos enlonar Que vai que é esse trem da Ziga Rodoar bugado da peste Mas tá bom É Farm Simulator, né Pronto Depois ele vai encarar na máquina também Tem que levar embora Muitos serviços agora Básicos, né Vambora então E eu vou tá começando Vou tá dando ajeitada nos campos Vamos lá arrumar isso aqui Que nós não temos oficina Na fazenda ainda Eu tô muito satisfeito E queria fazer um pedido pra vocês também Na descrição aí Tem o canal do Francisco E o canal da Camila Mazzurno Queria que vocês dessem uma força lá no canal deles É um pessoal humilde Um pessoal amigo Todo dia vocês compartilham Os meus vídeos no Facebook Estão sempre conversando Né Então eu queria que vocês dessem essa força aí Tanto pra Camila E tanto pro Francisco Eu queria que eles chegassem pelo menos a 100 inscritos Eu queria que vocês ajudassem isso aí Gente, não custa nada essa colaboração O YouTube tá acontecendo uma coisa muito errada hoje Gente, eu tenho pessoas que jogavam comigo Que hoje simplesmente virou a cara Gente, o jogo foi feito pra nós ter amizade Pra ganhar Agora vocês são muito fracos Porque amigos também discutem Amigos também ficam de mal Mas tem que prevalecer o bem Nós estamos vivendo um mundo hoje muito complicado Muito cheio de pessoas desumildes Querendo mal Gente, não faço mal pros outros, tá Eu tô vendo aí nos canais dos meus ex-parceiros Cara, pra que dar dislike pros caras Pra que meter dislike Mas eu acho engraçado que vocês dão dislike pros caras E não fala por que que vocês não gostou do vídeo do cara Mano, chega e fala Assim, ó Seu vídeo tá precisando disso Seu vídeo tá precisando daquilo e tal, entendeu Converse, fale Por que que você não gostou do vídeo do cara Do meu, por exemplo Apesar que o meu todo mundo já sabe quem que é, né Todo mundo Sessenta e três dólares Vamos lá Vamos lá Né Vocês sabem já quem que é A pessoa que não gosta dos meus vídeos Que é um abraço aí pro David, né O David, esse é um cara excepcional, mano Simplesmente Deixa eu selecionar a outra aqui Deixa eu deixar ela fora De novo Pronto Deixei ela lá E vamos ali pra fora Colocar esse implemento bem aqui G Isso E vamos consertar esse trator aqui Ele tá precisando também Eu acho que já consertar esse trator Deixa eu desligar o bicho Vamos ali consertar o trator Depois nós consertar a bazuca E assim Com todos os veículos Consertar 599 Oh, louco Desse jeito não tem jeito Aí eu fico Pobre, tio Já tô com 104 mil já Oh, louco Vamos ligar Vamos aqui, Dom E é isso aí, entendeu Vamos ser mais humilde um pouco Se eu fiz mal pra você Alguma coisa que você não gostou Chega de mim e fala Né, eu também não sou obrigado A tá agradando todo mundo, né Porque nem nosso Senhor Jesus Cristo não agradou todo mundo Então quem dera eu Agradar a todos, né Isso é uma coisa que eu sei Que jamais eu vou conseguir E outra coisa Parcerias Tem pessoas que tão Achando o rei Até que o conserto tá Tá legal Ela Conserto Vamos lá Conserto 13 conta Crescendo em riba das costas dos outros E tá se achando o rei Gente Agradeça seu parceiro Né Não tô falando isso Dos meus parceiros É uns caras de canais de fora Aí que eu vejo eles Nossa Eu tô assim Bate É da vamo Moço Né Montar na cacunda de cavalo Correndo é fácil Eu quero ver você Pegar seu cavalo E fazer ele correr O Eric ainda largou Ali o trator O Eric é dono da loja Meu Deus do céu E vambora Que esse trator aqui Já tá tudo consertadinho Eu não vou abastecer ele Tá Porque não compensa Pra mim ainda Tá abastecendo esse trator E vamo indo Né E assim Eu só tenho a agradecer Vou trazer o outro vídeo Arrumando as outras coisas Eu tenho que buscar uma carretinha Tenho que arrumar aquela madeira lá Tá tudo bugado Toda lascada Lástima mesmo É né E agradecer todo mundo Sinceramente Eu agradeço Aos poucos que tem Que vem Conversa no dia a dia Um bom dia Boa tarde Boa noite Não sei de nada Né E compartilhem E quem assistiu o vídeo até agora Que eu sei que tem pessoas Que assistem até o final Coloca aí galera Pra nós Hashtag amizade Hashtag amizade Seja amigo Não seja Não fique no canal Simplesmente por causa dos mods Não Ou simplesmente por causa disso Mods a gente faz Vai liberar uma hora ou outra Entendeu Mas compartilhe Traga um amigo novo pro canal Mostre pra alguém da família Aquele cara que não tá sabendo o que fazer Traz ele Talvez ele não conheça o jogo Ele não comece a jogar com a gente Interter aqui Sei lá Tirar a cabeça dele Tá fazendo alguma coisa Errada Na vida né E a gente tá aqui Cada dia Pra melhorar mais Tanto pra um E tanto pro outro Esse implemento aqui Eu já vou deixar ele bem aqui Que eu vou precisar Passar o arado aqui Viu Então eu já vou deixar Esse implemento aqui Opa Vamos ali guardar Nossa bazuca Que já tá no jeito Arrumada E é isso aí galera Fiquem todos com Deus Até a próxima E fui